Música Redações, artigos científicos e projetos pedagógicos de escolas que tratem sobre as relações de gênero, ou seja, sobre os universos masculino e feminino, além de questões raciais, sociais e de diferenças entre gerações, podem se inscrever no prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. A iniciativa busca estimular a produção científica e a reflexão crítica sobre as desigualdades entre homens e mulheres. Escolas, especialistas, estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação podem concorrer. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 28 de novembro. O resultado do concurso está previsto para ser divulgado em maio de 2015. Saiba como se inscrever na página do concurso na internet. De Brasília, Carolina Rocha.